Andam dizendo no turano coro come Tropa do 50 gestão do homem Botando vários AK pelo palala do bico Vocês correm e se esconde Glock não tem de monte O G3 tá cuspindo traçante O V2 então vem pintar o bonde Eles só querem falar Mas na hora do pau esses cusão correm pra longe Boneca e são turano e FFC Também tem a trampa dos prazer Na troca é o menino do do BC E lá na rocinha complexa Que são coniqueção com RG E aí é, 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 e aí é Tudo que ele lança, bate recorde de audiência Caralho, sabe o que é? Agora deixa também eu, filho da puta, não é? Andam dizendo no turano coro come Tropa do 50 gestão do homem Botando vários AK pelo palala do bico Vocês correm e se esconde